Fala galerinha do YouTube, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal Episódio de hoje a gente vai fazer umas coisas urgentes, tá vendo que meu tacape tá para quebrar Preciso matar uma formiga, sim, uma formiga que é absurda daquela lá Então, a gente vai atrás dessa formiga com toda certeza Vou guardar aqui as partes que eu não tô precisando usar Tem bastante flash aqui, ó, tá, então tá muito bom Vou aqui me preparar, tá, para a gente ir atrás da formiga, eu vou precisar só de uma Portanto, eu vou aqui perto mesmo, aqui eu sei que tem uma, tá, vou dormir aqui e vamos chegar lá na formiga Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, então aqui a gente tem um formigueiro aqui perto A gente pode tá indo lá, deixa eu só beber um pouco d'água Eita, tá seco o trem? Ah, cara Deixa eu ver se tem água aqui Ó, tô vendo um bicho aqui, hein Tão testar o nosso arco novo, episódio passado a gente pegou ele Olha só, é uma flashada só Maravilhoso, hein Muito bom, deixa eu acessar essa carninha ali que eu tô com muita fome Então, pessoal, o formigueiro fica aqui perto Deixa eu ver, eu acho que eu já até descobri ele Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Deixa eu ver se é esse aqui, ó Acho que não é isso aqui, não Ele fica por aqui Deixa eu dar uma olhada Cuidado que aqui tem umas aranhas violentas, viu Ali, ó Tá vendo o formigueiro ali, ó Inclusive, lá você encontra aquela pedra de reparação Muito bom Vamos subindo aqui, ó Cadê o formigueiro? Ó, formigueiro vermelho Tá Vamos entrando aqui, ó Tem uma bicha bugada ali É... Eu vou tentar usar o tacape mesmo Mas aqui é um lugar bem escuro Talvez seria interessante a gente usar uma tocha Né E um martelo Ou uma machadinha Ou a lança, né Talvez a lança vai ser melhor Então, eu vou tentar fazer uma tocha aqui Deixa eu ver que ele precisa fazer uma tocha Fizemos a tocha A gente pode colocar a nossa tocha na mão direita Isso E agora a gente está preparado para entrar no formigueiro Porque é bem escuro E... Sem isso vai ser difícil, tá Vamos lá Entrando aqui no formigueiro Vai ter algumas formigas aqui Ela não nos ataca A princípio Eu não quero nenhum problema E aqui a gente pode pegar esse material aqui, ó Isto Vou ter que matar essa formiga Deixa eu mudar de... Pegar esse quartzo aqui Que esse quartzo é sempre bom Para recuperar seus equipamentos, né Eu não vou atacar ela Vou descer de boa Aqui vai ter uma grande Que vai nos atacar E o objetivo nosso é Matar ela, tá Vamos descendo aqui Vou pegar mais um pouco de quartzo Opa Vamos pegar a lança Ah, ela aí, ó Tá Como aqui está bem claro Eu vou matar ela com A parada Defendendo Isso Boa Pronto Agora a gente pode recuperar a nossa A gente pode recuperar o nosso machado, né Deixa eu ver aqui Se dá para recuperar ele lá agora Aê Bom demais Vamos pegar aqui A lança E aqui tem mais caminho Para a gente explorar Que é vindo aqui Talvez tenha outra formiga Por aqui, ó Deixa eu ver se tem Tem outra, ó É outra? E ainda Tá bugado Que beleza Aê Pegamos outra Outra cabeça de formiga Maravilhoso E saindo aqui A gente tem Tem outra formiga, ó Olha que beleza E bugado ainda, cara Sério? Ah, tá bom demais Três formigas Vamos matar ela aqui, ó Olha que facilidade, pessoal Maravilhoso Pegamos três cabeças de formiga E ainda pegamos esse item Que é o escape bugado Que aumenta o nosso escape Aqui em cima Tem um dente Depois a gente vai pegar aqui Porque a gente precisa De uma marreta melhor, né Não dá para pegar agora Recuperar minhas flechas E temos duas Duas Cabeças de formiga reserva Cara, agora sim A gente vai atrás Do nosso querido Percevejo Percevejo, não É Bombardeiro É agora Isso aqui A gente consegue pegar? Não sei Deixa eu ver Machadinha Está para quebrar Não pega Isso aqui não pega Vamos pegar a lança Excesso, né Excesso, né Outra barata Matar ela Defende Vai atacar, filho Ok Ficou tonta Tem outra Bora Amanhã é defender Boa Vocês viram que a gente está um pouco mais forte, né Então legal Colhe um pouco d'água ali E agora a gente pode tirar, né Desequipar aqui a tocha Bom, estamos preparados Deixa eu ver como é que está a minha armadura Vamos dar mais uma recuperada na armadura Como vocês podem ver Está para quebrar E eu preciso de partes de uma linha E Baga Eu tenho aqui Vou ter que pegar a baga depois, hein Está com pouquinha baga A gente vai ter que pegar depois Vou guardar tudo que eu não estou precisando No momento Bora guardar Isso aqui, por exemplo Isso aqui, por exemplo Isso aqui, por exemplo É tudo que eu não vou usar A gente guarda Maravilha Beleza Estamos precisando de criar Isso aqui, ó Que é o curativo Ó, liberamos aqui Esse aqui também É chapéu Muito legal ele Você descama de alguma coisa Que eu não tenho Vamos pegar fibra Deixa eu ver se eu tenho fibra aqui Não Vou pegar fibra E fazer curativo Precisa levar alguns curativos Porque a batalha vai ser Bem grande Beleza Estou com quatro curativos É mais que o suficiente E agora Como é que vai fazer Para a gente matar o bombardeio É o seguinte Eu vou acelerar o vídeo Porque a gente vai matar Pelo menos quatro aranhas É, sim A gente vai ter que matar Umas quatro aranhas Antes de matar o bombardeio Matar esse bichinho aqui Porque eu estou com fome Bom Então A gente vai matar Essas aranhas aqui E para isso Eu vou acelerar o vídeo Tá O lugar que eu preciso passar Eu tenho que liberar ele Vamos trazer a aranha para cá Desvia Vem, vem, vem Vem, fia Deixa eu esperar essa mina Beleza Então vocês viram que eu matei a primeira Nosso sangue está bom Tem uma mutação ali Que eu estou liberando Vocês viram, né Falta só uma Então são umas quatro aranhas Dessa Então eu vou tentar matar Uma por uma Eu vou ter que liberar Essa área aqui O segredo De matar o bombardeio É que eu vou ter que matar O mosquito primeiro Tá Vai ter um mosquito aqui Eu vou ter que matar ele também Bem Vamos tentar Atrair A parada Vocês viram que O arco está dando Um dano violento Pronto Matamos mais uma aranha Show de bola E nem precisei usar o curativo ainda Ó O mosquito está aqui Tá vendo Vou tentar atrair Um por um São vários Deve ter uns três Pronto Você vai trazer ele Para essa árvore aqui Ó Ó Entrada a árvore Bora É isso Cuidado O mosquito vai nos dar Uma coisa Muito importante Pronto Bem tranquilo né De matar ele Se você não usar Essa estratégia Ele te mata Fácil Fácil Tá Então o que eu vou fazer Eu vou ali No identificador De itens Rapidão Porque Ele vai nos dar Esse mosquito Ele vai nos dar Uma bolsa de sangue Que é maravilhosa Para a gente Tá Então Vou fazer uma comida Rapidinho Vou no localizador De itens E já volto Com vocês Ok Uma coisa Muito importante Também pessoal Tá vendo Isso aqui ó Isso aqui É uma roda De fiar Quando você libera Ela Você consegue fazer A corda De seda Só que eu esqueci De levar A corda de seda Lá no No identificador De itens Como é que eu sei Quando você vem Aqui ó Ele fala aqui Para você ó Análise pendente Igual isso aqui ó Análise pendente Tá Então a gente tem que ir lá No localizador de itens Vou acelerar o vídeo Para mostrar para vocês Que dá para você Identificar isso aqui Tá Então vamos embora Então vamos lá Analisar A corda O que que vai nos dar Vamos lá Coletor de orvalho Maravilhoso Temos que fazer Esse item Nesse episódio ainda Vamos ver se dá E É isso aqui O que que vai nos dar Vamos ver Cabeça de mosquito Tipo uma espada Que eu não uso muito E A salsa e bomba Que é um item Maravilhoso Para matar bombardeiros Só que tem que ter recursos Vamos analisar Esse último aqui Esse vai nos dar A bolsa de sangue Que é o sacolé vital Maravilhoso Esse item Tá Então vamos explicar Para que que serve Cada um desses itens Vamos lá Esse item aqui O sacolé vital Ele é o seguinte Você coloca no seu inventário E É O seu sangue Vai subindo A medida que você vai Descendo o sangue Ele vai subindo Para você Sozinho Você não precisa Jogar Nem usar Nem nada É só para você Tá Até que a bolsa Acaba Então é uma bolsa De sangue De mosquito Cheia E tão apertada De corda de seda Que pode Restaurar A qualquer momento Borrifar Mais que a gente Que a gente pode Fazer Aqui As armaduras Muito loucas Beleza Tá O que que eu quero fazer Nesse episódio Ainda Coletor de orvalhos Vamos lá Vamos fazer isso aqui Agora Nesse episódio Ainda Não vai dar Para matar o bombardeiro Ó Dá para a gente Fazer isso aqui Também Ó Que é uma tampa De nó É uma estação De batidas Que você faz Alguns recursos Tá Precisa de gosma De lagarta É Esse daqui Ó Que é o coletor De orvalho Eu preciso Fragmento De quartos Talos De erva daninha Dá para a gente Fazer Porém Esse episódio Já passou Da hora Pessoal Então No próximo episódio A gente vai Matar o bombardeiro A gente vai É Tá fazendo O coletor de orvalho Fazendo esses recursos Aqui que eu preciso fazer Tá E show de bola Agradecer Todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscrevam no canal Esse episódio Foi demais A gente fez o arco Muito legal A gente pegou Duas cabeças A mais De Formiga vermelha E Também Matamos Alguns bichos Fortes Aqui Como aranha Ensinando para você Localização Tudo bacana Beleza Agradecer Todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Fique com Deus Valeu E fui Queridão